Eu não posso mais ficar aqui A esperar Que um dia de repente você volte Para mim Vejo caminhões e carros apressados A passar por mim Tô sentado à beira de um caminho Que não tem mais fim Eu não posso mais ficar aqui A esperar Que um dia de repente você volte Para mim Meu olhar se perde na poeira Dessa estrada triste Tô cantando à beira de um caminho Que não mais existe Preciso acabar Logo com isto Agora Acabou Preciso lembrar Que eu existo Eu existo Eu existo Eu existo Eu não posso mais ficar aqui A esperar Que um dia de repente você volte Para mim Vejo caminhões e carros apressados A passar por mim Tô sentado à beira de um caminho Que não tem mais fim Tô sentado à beira de um caminho 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 ... É só esse Obrigado.